Entidades sociais do governo do estado elabora um plano estadual sócio-educativo. Documento vai definir políticas públicas para inclusão de menores infratores no mercado de trabalho. Estado planeja a realização de mundial de handebol júnior. Dificuldades financeiras da Santa Casa preocupam os gestores da instituição. Boa tarde. Os integrantes da Federação Internacional de Handebol se reuniram nesta manhã com o governador Tarso Genro no Palácio de Piratini. Eles estão no estado para a vistoria das cidades que poderão receber o mundial de handebol júnior no ano que vem. Caxias do Sul, Farroupilha, Novo Hamburgo, Campo Bom, Canoas e Santa Maria estão na disputa pelas quatro vagas. O coordenador executivo do Mundial no Rio Grande do Sul ressalta a importância do evento e dos legados. Na área esportiva certamente nos trará um legado importante para as crianças, jovens e adultos no sentido de receberem e recepcionarem 24 países dos cinco continentes em quatro cidades do nosso estado. Então no campo esportivo não se tem dúvida do legado que fica, mas também ficará legado na educação, no turismo receptivo, no turismo de negócios, porque nós teremos aqui pessoas praticamente de todo o mundo. O presidente da Federação Internacional de Handebol teve uma impressão positiva das cidades visitadas. Entendemos que há algumas modificações que temos que fazer nas salas onde se vai jogar, sobretudo no tema dos vestuários, mas, em princípio, consideramos que são mudanças menores e necessários, mas que não devem ser considerados como um elemento negativo, porque é uma situação que se pode facilmente corrigir. Começam nesta quinta-feira as inscrições para os cursos presenciais gratuitos de língua inglesa oferecidos pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições ocorrem até 8 de agosto e devem ser feitas exclusivamente através do site do programa na internet. Cinco universidades federais gaúchas vão disponibilizar um total de 830 vagas para os cursos. Abrem hoje as inscrições para mais de 1.800 vagas em cursos de inglês gratuitos em universidades do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 780 vagas. Universidade Federal de Pelotas, 675 vagas. Universidade Federal do Pampa, 225 vagas. Universidade Federal do Rio Grande, 105 vagas. Universidade Federal de Santa Maria, 45 vagas. Uma das principais referências hospitalares do estado, a Santa Casa de Porto Alegre, enfrenta dificuldades para obter recursos e manter o atendimento. Os gestores alertam para a necessidade de encontrar uma solução para as despesas geradas pelo SUS, que representam mais da metade das consultas médicas da instituição. Sem a Santa Casa de Porto Alegre, como ficaria a saúde dos gaúchos? Somente no ano passado, o complexo com sete hospitais realizou mais de 755 mil consultas médicas, 47 mil internações, 60 mil cirurgias e partos e 4,7 milhões de exames e tratamentos. No ano passado, mais da metade dos pacientes atendidos pela Santa Casa de Porto Alegre vieram do interior do estado, à procura de exames, especialidades médicas, cirurgias que não encontraram em mais de 420 municípios. Moradora da cidade de Feliz, Lourdes está conseguindo fazer o tratamento correto na Santa Casa. Eu sempre fui atendida, nunca fui para nada aqui para baixo. Eu estou muito bem atendida e estou muito bem aqui também. Annelise precisava de atendimento dermatológico. Eu vim fazer uma cautilização, porque eu tenho problema de pele e lá na minha cidade não tem, não fazem isso. Então eu tive que buscar ajuda aqui em Porto Alegre. Por lei, quase 70% dos serviços prestados por um hospital filantrópico têm que ser para usuários do Sistema Único de Saúde. O que há necessidade do poder público entender que a demanda de recursos dos hospitais filantrópicos e Santas Casas, isso tem que ser revisto e com urgência. A Santa Casa depende do repasse de recursos do município e do estado. Mas não basta. Faz empréstimos bancários para cumprir com suas obrigações. Outras fontes financeiras da instituição são o atendimento a usuários dos planos de saúde particulares e um estacionamento gigante. A Santa Casa teve um déficit na assistência ao Sistema Único de Saúde em 2013, contabilmente apontado, de 112 milhões de reais. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais dependente dos serviços de hospitais filantrópicos, segundo a Federação do Setor. São 245 instituições com uma dívida que ultrapassa um bilhão de reais. Nós reconhecemos que estamos tendo por parte do governo uma atenção que tem nos apoiado importantemente com relação a esse déficit que temos, com duas políticas da maior importância. A primeira delas é criar uma rubrica no orçamento do estado de cofinanciamento às instituições filantrópicas, Santas Casas e instituições filantrópicas aqui no Rio Grande do Sul. Então, a primeira decisão política muito importante. E a segunda, a previsão de recursos, e estão sendo liberados, nesse ano de 2014, 250 milhões de reais em apoio a esse déficit que os hospitais estão operando continuadamente. Veja a seguir. Baixa representação política afeta direitos fundamentais de portadores de eficiência.